Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, eu quero fazer o registro aqui e pedir divulgação no meio de comunicação da visita feita ao ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que esteve na sexta-feira lá no Rio de Janeiro com as lideranças comunitárias, com os produtores culturais e à noite participou de um grande ato, um ato de unidade das esquerdas, onde esse ato suprapartidário foi em defesa da educação, contra a reforma da Previdência e também aconteceu nessas regiões um fato muito interessante. Na primeira visita, lá Haddad pôde conversando com essas lideranças que em verso, prosas e gestos contaram a tragédia que vem acontecendo nas suas comunidades. Nós queremos, senhora Presidente, e entendo que levantar a bandeira de Lula livre, como foi levantado também lá no ato suprapartidário, é de uma compreensão enorme. A compreensão que se tem é que, na verdade, não se trata apenas de uma questão de direito. É a conquista da democracia, a reconquista do povo, a ocupação do povo nas ruas, o povo ter total liberdade. E como o professor Haddad simboliza essa luta da educação, também a sua presença nos ajudou na grande mobilização que nós teremos no dia 15, os estudantes. Eu quero aqui registrar que foi secundarista que começaram isso, os universitários, professores, professores, mas hoje até os colégios públicos estarão participando desse grande evento. Então, eu peço esse registro e peço divulgação no meio de comunicação da Casa.